A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical, esse quem vos fala é Melke Barbosa e sejam bem-vindos à nossa quinta pré-aula da IBD para Jovens desse terceiro trimestre de 2019 e hoje o meu convidado especial é o professor Mário Gonçalves. Se apresenta para o pessoal. Ok, Melke, é um prazer estar aqui contigo nessa pré-aula. Sou professor dos jovens no setor 4, Bem-me-Volt, ali com o pastor Daniel. Trabalho já nas disciplinas de história, na iniciativa privada, porém o que eu mais gosto de fazer é lecionar a teologia básica, que nesse caso fala os jovens na igreja. Que bênção! E nós estamos felizes por receber o professor Mário aqui conosco e nós vamos ajudar você a entender melhor essa lição 5 que para os jovens é um assunto um pouco novo, né? Vamos falar a respeito de família e principalmente na área do casamento. Qual é o papel do homem? Qual é o papel da mulher? Você vai ver tudo isso agora, então. Roda a vinheta! Meus irmãos, nós estamos aprendendo nesse terceiro trimestre de 2019 a respeito das cartas petrinas. Eu achei tão bonito esse nome, cartas petrinas. Neotestamentárias. Neotestamentárias, olha só. Pedro está advertindo as igrejas da Ásia Menor a respeito do seu papel dentro da família, seja um homem ou seja mulher, você como cristão tem um papel a desempenhar dentro do seu lar e é sobre isso que nós vamos falar nesta pré-aula. O título da nossa lição... Minha garganta está horrível. Eu vou ter que ficar no lipôner hoje. O título da nossa lição é... Conselhos... O título da nossa lição é Conselhos Valiosos para a Vida Cristã em Família. Mário, olhe para nós o texto do dia. O texto está lá em Gênesis 2, 24, que diz assim... A síntese nos diz o seguinte... O matrimônio feliz e duradouro é aquele no qual os cônjuges compreendem seus respectivos papéis e responsabilidades à luz da Bíblia, respeitando-se mutuamente. Mário, quais são os objetivos desta lição? São pelo menos três, Mel, que descrever a conduta da mulher cristã segundo as Escrituras, explicar e incentivar a busca pelo padrão da verdadeira beleza e aprender sobre os deveres conjugais do homem cristão. Na interação, professor, nós temos aqui a valorização da família e essa é a palavra-chave para a nossa lição de hoje. Quando você se tratar de família, você deve entender que nós temos um modelo bíblico da família. Não entre em discussões a respeito de sexualidade, não entre em assuntos polêmicos, tanto que o teu objetivo, dessa vez, não é falar sobre as contravenções das famílias. O que nós podemos fazer é apresentar uma fotografia das famílias hoje e mostrar aquilo que o próprio Deus havia sonhado para nós. Uma questão também importante que pode ser ressaltada, Mel, aqui, é a questão como essa lição é para jovens. Então a maioria da sua plateia, do seu público, vai ser solteiros, pessoas solteiras, moços e moças solteiros. O que acontece? Você pode lançar a pergunta também. Você está preparado para casar? E se você quer casar, você sabe o papel bíblico do homem? Você sabe o papel bíblico da mulher? Por exemplo, a moça quer casar, mas ela sabe quais serão as responsabilidades que ela terá a partir do momento que ela for casada? Só para ilustrar um exemplo, Mel, a gente tem hoje um comportamento diferente. Nós temos pessoas hoje com 20 anos, 25 ou 30 anos, ainda morando com os pais e, de certa forma, tendo um comportamento adolescente. Provavelmente, este jovem não entendeu o seu papel de homem e ainda não está pronto para casar. Resumindo, ele é um garoto de 25 a 30 anos. Um garotão. Quando essa pessoa toma essa decisão de casar, ela precisa entender o papel que a Bíblia traz para o homem e para a mulher, entender se ele está pronto para isso e tomar essa decisão. Então, o público vai ser pessoas que precisam tomar essa decisão. Exatamente. E quanto mais instrução nós temos antes de tomar a decisão, melhor ela será tomada. Até porque o sonho de Deus é fazer com que as famílias venham ser felizes. E para que essa felicidade seja atingida, para que o propósito de Deus e os nossos sonhos também sejam realizados, é necessário que nós venhamos obedecer o que a Palavra nos diz. A sua aula será instrutiva, porque a maioria do seu público vai ser um público jovem que está se preparando para casar. E nessa brincadeira, Maria, a gente pode fazer no quadro uma dinâmica muito interessante. Qual dinâmica que você poderia indicar para o professor fazer? Ele poderia dividir o quadro ali entre homens e mulheres ou moços e moças e colocar o seguinte. Por que você quer casar? Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Eu quero casar porque eu não quero ter um relacionamento sexual fora do casamento porque é pecado, porque não é bíblico. Então você está dizendo que está casando para ter relação sexual. Não é um motivo bom para casar, porque o casamento não é só relação sexual. O casamento é mais do que isso, é companheirismo, é cumplicidade, é criar um ambiente familiar favorável à criação de filhos e à transmissão de valores morais e éticos. Ou então, por exemplo, eu falei um exemplo só, mas vamos seguir um exemplo. Mais um exemplo. Eu vou casar porque eu não aguento mais meus pais, não aguento mais obedecer meus pais, eu quero sair de casa, então eu vou casar. Olhando para Pedro, para o papel da mulher e do homem, esse não é um motivo bíblico para casar. Então você pode colocar lá, dos jovens mesmo, a resposta, por que eu quero casar? Por causa disso, 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 disso. E depois, confrontar o que eles falaram com a Bíblia. Se realmente é um motivo justo, bíblico, válido, ou se é um motivo passageiro, fútil ou temporal. E isso vai ajudar o professor a medir, a saber qual que é a mentalidade dos alunos que ele tem em sala de aula. Exatamente. Porque mediante essas respostas é a direção do Espírito Santo nessa lição. Sim. Essa questão do exemplo é muito forte. Eu lembro que eu era recém-casado e teve uma aula parecida com essa na Assembleia de Deus do João Costa, que o pastor Olívio Mafra, ele deu essa aula para a gente lá. E ele fez um círculo no quadro e colocou ali, família. Olha só que singeleza, que simplicidade. Mas ele fez o seguinte, a célula mater, a célula principal da sociedade é a família. Daqui vai sair advogados, professores, jornalistas, engenheiros, pastores, missionários, enfim, tudo aquilo que a sociedade precisa para funcionar. Então, ele falou o seguinte, isso impactou muito a minha vida, eu não tinha filhos ainda, eu tenho uma filha de 14 anos. Ele falou o seguinte, se a família é uma família estruturada, saudável, equilibrada, dali vai sair um bom médico, um bom juiz, um bom pastor, um bom engenheiro, um bom professor, um bom pai, uma boa mãe. Mas se ali dentro desse lar, desse núcleo familiar, como diz aqui a interação da lição, não existe esse equilíbrio, essa harmonia, essa compreensão, essa comunicação saudável entre pais e filhos, e esposo e esposa, dali vai sair também um mau juiz, um mau advogado, um mau professor, um mau pai, uma mãe não tão boa assim. Então, tudo acontece dali, as origens estão ali. Tudo parte da família e é por isso que Satanás se levanta tanto contra as famílias. Muito, muito, muito. Hoje vivemos em uma sociedade, até por isso que falamos anteriormente a respeito de mostrar a fotografia do mundo atual, a sociedade em que vivemos é uma sociedade completamente anticristã. Sim. É uma sociedade que não zela pelos valores da família, e não me entendo mal, mas família no sentido, por exemplo, não apenas figura do pai, da mãe, mas não ter Cristo dentro da família, não ter a essência da família que é Deus. Nós vemos muitas famílias, às vezes, sofrendo. Todos os componentes da família estão lá, mas está faltando Deus dentro daquela casa. O pai não cumpre o seu papel, a mãe acaba não cumprindo o seu papel, acaba faltando com seus filhos, os filhos também, consequentemente, não obedecem aos pais. Então, nós vamos ver um detrimento da sociedade. E tem muitos jovens, Mário, que acabam vivendo essa realidade que estarão na IBD. A lição vai falar, inclusive, de mães que aceitaram a Jesus, mas que o seu marido ainda não aceitou a Jesus. Muito bom. E olha só, há dois mil anos atrás, Pedro já estava escrevendo a respeito dessa situação que acontecia na Ásia Menor. Então, essa lição vai ajudar você a dar direção à vida dos seus alunos. Melqui, outro assunto interessante também que pode ser abordado é a questão que muitos jovens que estarão sentados ouvindo a sua lição, professor, eles são cristãos sozinhos na igreja. Não tem apoio familiar. Ou só o pai é cristão, ou só a mãe, ou nenhum dos dois são cristãos. Então, ele sai da igreja e volta para o seu lar e o seu lar não é aquilo que não reflete o padrão bíblico. Então, ele precisa aprender o que a Bíblia diz sobre lar, sobre família, porque mesmo não vendo na sua casa, por uma falta de conhecimento de Cristo, dos seus pais, mas ele possa orar a Deus e chegar à seguinte conclusão. O meu lar vai ser diferente. Eu quero esses padrões aqui na minha casa. Apesar de ter um exemplo ruim, mas eu quero fazer diferente na minha casa. Primeiro tópico, a conduta da mulher cristã. Nós aqui não estamos falando de um ponto de vista machista. Já queremos deixar claro de antemão que não estamos sendo machistas, não é porque são dois professores, que nós estamos falando, não, a mulher vai ter que se submeter. Não, olha só, a submissão da esposa cristã. O que Pedro está dizendo no texto bíblico quando se refere à submissão da mulher sobre a vida do homem, ou sob a vida do homem, está se referindo ao quê? A reconhecê-lo como a autoridade dentro do seu lar, que não foi instituída por outro homem, mas sim foi instituída pelo próprio Deus. A palavra submissão também, Mel, que pode ser entendida como estar sob a missão do marido. E aqui tem duas situações. Muitos maridos talvez são omissos na relação marido e mulher, na relação também da criação de filhos, são omissos quanto às suas responsabilidades e de repente esse homem não tem uma missão. Então, consequentemente, ele vai gerar uma certa rebeldia, a mulher não vai se submeter porque ele não tem uma missão. Enquanto que um homem que tem uma missão clara, definida, eu estou aqui para construir o meu lar, eu estou aqui para ser o provedor do meu lar, para ser o protetor do meu lar, tem uma figura muito usada para o homem, que é a questão da casa, Mel, aqui. O homem é o telhado da casa. Então, se esse telhado está em ruínas ou está com buracos, está caindo, o seu lar vai ser alvo de chuvas, de vento, de frio. Então, o homem, ele precisa ter uma missão, um norte, ele é o protetor do lar e quando esse lar não está protegido, ele fica vulnerável a ataques externos. Talvez por isso que em alguns lares, viu, jovem que vai casar, seja difícil uma mulher ser submissa porque esse homem não está no seu lugar. Não está cumprindo o seu papel. Não está cumprindo o seu papel. A verdadeira beleza nos traz dois subtópicos. O primeiro, o perigo da vaidade e, segundo, a verdadeira beleza. Aqui, Pedro está aconselhando as mulheres para serem diferentes das mulheres pagãs. Pelo que dá para ver na lição, as mulheres pagãs, elas, como eram, adoravam a outros deuses, elas eram adornadas de ouro, de pedras preciosas e elas queriam mostrar a beleza exterior. Mas sabe uma palavra interessante? A palavra vaidade, ela tem um significado no dicionário que eu achei interessante. Vaidade é você ostentar as características pessoais, dando valor àquilo que é inútil. Ou seja, será que os adornos tornam uma mulher mais bonita? Tornam uma mulher mais ou menos, mais feia? Enfim, Mário, nos elucida a respeito desse assunto. Quero dizer que brinco e saia curta e bico de pato no cabelo. Sério? Bico de pato? Essa foi pior que o debate presidencial, cara. E aqui, meu, vale a pena a gente ressaltar as duas situações. Assim como uma pessoa totalmente enfeitada por fora não quer dizer que ela é bela por dentro, também uma pessoa de um aspecto desleixado, relaxado, não quer dizer que ela é humilde ou que é simples ou que o Espírito Santo está ali. Humildade e desleixo não podem serem sinônimos. Exatamente. Tem que se arrumar, gente. Tem que dar um tapa no visual. Tem que dar, até para poder casar. É verdade. Você tem que vender o seu peixe. Exatamente. Então, é um cuidado muito grande, porque a gente vive também essas diversas igrejas e diversos entendimentos com relação a joias, a vestimentas. Então, o que a Bíblia fala é de indecência e decência. É de pudor ou não pudor, de castidade ou então de uma vida desregrada. Então, alguns cuidados básicos precisam ser tomados, mas sem cair no exagero do liberalismo, da libertinagem, mas também sem cair no exagero do legalismo, que a gente acaba achando que o externo, de novo, o externo é mais importante do que se passa dentro. Um exemplo que o jovem vai entender. Por exemplo, você vê um moço bonito, muito belo, assim, tipo o Mel, que está solteiro aqui. Ou então, o moço vê uma moça muito bonita, muito bela, mas quando vai conversar com essa moça ou quando a moça vai conversar com esse moço, toda aquela beleza se esvai. Eu já passei por isso aí. Porque não tem conteúdo. Aquele encanto externo cai por terra quando você começa a perceber que dentro da pessoa não reflete o que ela está mostrando fora. Uma esposa com o Mel aqui agora. A mulher tem uma necessidade de ser protegida, por mais forte que ela pareça ser, mas ela tem uma necessidade de ser protegida espiritualmente, fisicamente. A questão do vaso frágil, eu lembrei aqui, Mel, que é uma instituição bem bacana. No século XVIII, XIX, tinha muitas carruagens por tração a cavalos, a animais. Então, essa ideia da mulher sempre andar do lado, de dentro da calçada, vem dessa época. Porque essas carruagens movidas a animais, cocheiro ali, o condutor instalava o chicote para tocar os animais e às vezes pegava na pessoa que estava na calçada. Então, se a mulher estivesse do lado de fora, ela poderia ser atingida. Então, o homem, por cavalheirismo, por gentileza, ele, por nobreza, ele, não, você não vai caminhar para o lado de fora, mulher, você vai caminhar para o lado de dentro, porque se o chicote pegar em alguém, vai ser em mim. Ou seja, então a gente precisa, ao contrário do machismo, ao contrário do feminismo, resgatar esse cavalheirismo, essa hombridade à luz da Bíblia que protege a mulher. E ela vai acabar se submetendo a essa gentileza, a esse cavalheirismo, a essa proteção que Deus ordena que os homens tenham sobre as suas mulheres. Exatamente. E o vaso fraco não trata de fragilidade de sexo. Não está se tratando dizendo que o homem é mais forte do que a mulher em todos os sentidos, ou que é melhor. Não. O que a lição está nos ensinando à luz, às epístolas de Pedro, é a seguinte, de que a mulher precisa ter essa proteção que o Mark falou. Ou seja, o homem tem que olhar para ela como se você estivesse olhando para um vaso caro. Ele é muito valioso e você não deixa em qualquer lugar. Você não vai deixar um vaso lindo, decorativo, em qualquer lugar, num canto, perto de um lugar onde você pode cair, quebrar. Por quê? Porque você deve ter zelo. Então, há a necessidade da mulher de ser protegida e há a necessidade do homem ter o senso de proteção, o senso da segurança dentro da sua casa. Cavalheirismo. Está aí uma palavra que não se vê todo dia. E está difícil. E a gente precisa resgatar isso. Coabitar com entendimento. Coabitar. Ou seja, é ter uma convivência com o seu lar com entendimento. Ou seja, você não vai fazer as coisas radicalmente ou sem pensar. É necessário você ter um planejamento. Mário, o que é coabitar com o entendimento? Melqui, tem um trecho de uma passagem dessa lição aqui que Pedro fala, que me impressiona e me traz uma responsabilidade muito grande. Ele fala o seguinte, que a gente precisa coabitar com o entendimento, viver em harmonia, viver ali o cotidiano do lar em harmonia, para que as suas orações não sejam impedidas. Então, olha só você que vai casar, você que é casado, que de repente está na classe dos jovens, você professor. Se eu não habito com entendimento, se eu não convivo com entendimento, se não existe harmonia no meu lar, talvez a minha oração para o Senhor não esteja sendo ouvida. Isso é muito certo. Porque existe um impedimento na sua vida conjugal. Então, Pedro está chamando a atenção para essa responsabilidade. Arruma a casa primeiro, depois ora. Isso envolve não apenas a vida do casal em si, mas o futuro e o legado dessa família. Mário, qual que é a conclusão da nossa lição de hoje? A conclusão, no meu entendimento, Melqui, tanto para o moço e para a moça que estão solteiros, é que Pedro está tentando dizer o seguinte, quando você deixar de ser menina, adolescente e entender o papel de uma mulher, você está pronto para casar. Quando você, homem, moço, deixar de ser menino, adolescente, mimado, debaixo da saia da mãe, ou então não assumindo as suas responsabilidades como homem, ou seja, quando você assumir as suas responsabilidades como homem e deixar de ser um menino adolescente, você está pronto para casar. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que nós venhamos ter ajudado você a dar essa direção na aula da IBD. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Curta, comente, você tem alguma ideia de dinâmica? Deixa aqui para a gente, que a gente vai também passar isso adiante nas próximas pré-aulas e nós ficamos muito gratos pela sua participação. Mário, Deus abençoe, muito obrigado por ter colaborado com a gente aí nessa lição e nós vamos chamar você mais vezes aqui. Foi um prazer, Melky. Muito bom. Deus abençoe vocês. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.